Se for agora, espero lá fora, então deixe-me ir Um dia eu te encontro nessas tuas voltas Minha mente é mau e frisão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se você pés que era assim, não lhe preferia Com o primeiro champanhe, cantando latinha Você tem que perder pra aprender, dar valor pra você Entender se é o amor Não quer ser mais minha Dizem não me quer por perto Antes olhando nos meus olhos Se você gostou, não fui sincera, mas A vida que eu levo e os lógicos Onde eu fui dar pra mim, é perigoso Só de nos que fosse cura, voados, um sonho Solto, nunca a gente faz isso, uma vida Presto meu universo, presto aqui Vem pra mim, é perigoso A gente brilha, tudo que eu quero de nós A gente brilha, tudo que eu quero de nós A plena de paz, eu sinto perto Em paz, dentro perto Eu quero, vai vir, ensinar, eu prever Menino, eu vivo, não sei de ser mais Tente que me ver, eu brilho, brilho Eu vou chorar, meu ar e desfavio Eu vou chorar Eu vou ficar na sua perna Não sei me despedir, vou atirar um café Pra não te aguentar, seguir no seu dedo ou um anço Toda errada, mas que certo é que você Ei, amor, é sempre tão difícil eu falar do amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso tanto te falar Ei, amor, tô contigo independente do caô Só sabe que aonde você for, eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar, negar Só sabe que contigo nada vai me apagar A viajinha longa, a gente não faça mal Na minha vida mais positiva, eu vou pedir no caô Eu vou fazer tanto de que se te resistir E eu te tentaria do brilho Me faz o brilho A dúzia pra pedir você Se ver que você não vai sair de perder Se eu tenho que ir e você não vai sair de perder Eu te saco Quero no ver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Eu te saco Quero no teu reino Não vou ver, seja o que tu quer fazer, deixe-me ir